Uau! Oi, gente! Meu nome é Tina. Agora estou dormindo nessa gaveta porque meu dono roubou a minha casinha. Ele entrou lá dentro, fez até um vídeo e colocou na internet. Foi o Rede Jota. E agora eu tenho que dormir aqui nessa gaveta fedorenta. Ai, que saco, viu? Ele roubou a minha casinha. Entrou lá dentro. Soltou o bum lá dentro. Está muito fedido lá. Eu não quero mais dormir naquela casa. Agora eu só vou dormir nessa gaveta aqui. Uau, 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 uau! Coloca o link do vídeo aí para o pessoal ver se eu estou mentindo. Que trágico! Ah, não é isso. Tchau. 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 Tchau.